Vai ali do lado ali, eu vou levar até um pedaço, aí beleza Primeiro rolê do Polo GTS 2025 Esse carro não saiu na rua aqui ainda, né? Esse aqui não Nossa, o povo, será que o povo vai perceber? Galera, é a primeira vez que um Polo GTS do novo sai na rua, eu tô achando Mas tá vendo é um sinal, hein, Razuca? Você viu o teu antigo ali, eu vi, e agora tá vendo o novo E era a mesma cor, né? Esse carro ficou legal, hein? Quanto que tá esse aqui, 145? O que é o Bluetooth aqui? Deixa eu ver o nome do caboclo Ó, pronto Ó o nome do Bluetooth ali, ó Vamos ver Nossa, VW Razuca Aí sim Mas que... Ah, esse é o nome do Bluetooth, no caso É o nome do Bluetooth do carro Entendi Já veio o nome do teu nome, pô Aí sim, hein Ó aí, galera Polo GTS 24 Cara, legal 23, aliás Esse carro tá fácil pra fazer as coisas, hein Cara, ficou show de bola esse carro E outra coisa que eu achei do facelift também Com relação ao anterior É impressionante como que ficou mais macio o carro Aí o carro que eu sou de 18, velho Tá muito confortável Eu lembro do meu primeiro GTS Que vinha com a hora 17 Eu pus 18, ficou duro Aí o meu TSIzinho Veio com a hora 17 Agora nem sei mesmo Sim mesmo, né? André, enquanto eles abatecem Vamos descer do carro Pra ver o carro Num cenário cotidiano Fora da concessionária É um dele ao vivo agora Aí Cara, esse cinza ficou bonito, né, cara? Esse cinza engalopado O acetinado Quer cancelar o Abarth? Meu Deus, eu fiz moço Quer cancelar o Abarth? Quer cancelar o Abarth? Ai, meu Deus do céu Puta, esse carro é lindo Puta, que pariu, cara Que coisa linda Não, e essa cor Essa cor é diferente Essa cor ficou linda, cara Você imagina um PPS acetinado Nesse carro inteiro Ia ficar de rapaz, né? Não, é da concessionária direto Lá pro 048 Fazer o envelopamento Fosco Cara, ficou linda Essa cor nova Ao vivo É o mesmo tom de cinza ou não? Diferente? Ah, esse tom de cinza é novo É novo, né? E aliás, eu não lembro nem de ver na Europa Esse tom de cinza Mas pode ser que você já tinha lá também Parece que ele é mais claro Parece que ele é mais claro E ó Já acendeu o carol Já acendeu o carro Já acendeu o carro Já acendeu o carro Quando ele fica com essa crise Até Pra ela ficar Não, você não pode ficar clicando Agora que você clicou na tela uma vez Tem que ficar toda hora Agora, senão ele vai ficar desfocando Tem que parar de falar show de bola Show de bola Show de bola Ah, ficou legal Legal Vamos ver como é que ficou Ah, agora é branquinha Olha, tá quase tudo branquinho nesse carro Falta pouca coisa, hein? Porque o ar já é branco Aqui já é branco A mídia já é branca O volante é branco Não, na verdade vai ficar faltando Só os comandos do vidro E do farol Ah, galera E ele não vem com Regulagem elétrica do farol Aqui Aquele comandozinho Que tem no nosso básico Porque já é automática A regulagem desse carro Então, pelo fato de ser automático Ele já vem sem Ele não precisa Vamos pela primeira vez Agora dirigir um GTS 23 Cara, olha a frente desse carro Gente de Deus Olha isso, velho O reflexo do vidro Coisa linda E agora ele não tem mais opcional Ele é assim Isso Agora já vem completasso já Com roda 18 Não tem o que colocar no carro Só a cor Só escolhe a cor Só escolhe a cor São cinco cores hoje, né? Depois dessa palha aqui Não vai Motorzinho 1.450 cavalos Esse aqui eu já conheço bem Olha o som de Kator já Você já escuta um ronco de ferro Ele tem um ambulador? Tem, você não sabia? Eu achei que esse aqui Os caras tiraram, sei lá Não Esse aqui tem Você põe no Sport Você vê ele aflorar mais ainda Mesmo no normal Ele trabalha bem de levezinho Aí no Sport Olha Tá vendo? Você não precisa nem dar todo o pé Dá um pouquinho de pé Você já escuta Eu não sei para onde que eu estou indo Aqui Vocês vão me guiando Vamos embora Entra lá na outra lá, Lucas O que você acha? Lá na frente lá Vai ser prefeito É Deve chegar hoje ou amanhã Ih Eu esqueço que aqui tem faixa de pedestre toda hora Lá no Mato Grosso do Sul não existe Isso aí vem para cá A gente já sabe que a cultura Quer parar em toda faixa Vira esquerda aqui Ou lá no semáforo Lá no semáforo Cheio de Polo 23 andando já aqui Aí foi o Lucas que vendeu Aqui é uma terra que parece que o povo gosta Mais de volks do que o normal aqui E bastante alemão, né? Eu acho que é, né? Porque a cultura alemã Eu acho que no fundo tem alguma coisa a ver com isso mesmo Cultura alemã Aqui tem tudo Você vê GTI, GTS, todos Gostei que não veio com o console do Polo Simples O Peixe já mandou um vídeo aqui para o meu irmão Já? Ei, mostra para ele só esse pedacinho aqui, ó Da pintura da peça lá, ó Tá quase Quase pronto, hein? Nosso Polinho está ficando legal também É o Polo? Você já fez algum com o GLI ou não? Como assim? Projeto? Não, algum... Eu não sei se você já viu Eu acompanho lá O Jetta GL do novo O novo O 23 Sei Você já pegou algum ou não? Não, eu não tive Eu tive só o... Eu tive quando lançou o Jetta GL Nossa, o 23 já está ali no estoque? Então Ele vai chegar Eu perguntei para o rapaz ali Ele falou que vai chegar Acho que amanhã Que cor? Que é o dia? Cinza Cinza puro Cinza puro Tá chegando um azul, um vermelho Cinza Tá chegando uns oito o Jetta GL Caramba, tudo isso? Fala, Pich É que esses carros já chegam Vem gringo, né? Teste drive do GTS já chegam Não, esses carros, por exemplo O cara travou Travou A gente pega um carro, por exemplo Tal, tal, tal Específico para a Jetta A fábrica avisa para a gente Que vai faturar A gente já liga para o cara Antes Porque ele já conhece o carro, né? O cara já Vocês não fazem nem força Para vender aqui, eu acho Os caras já gostam Já sabem que é bom o bagulho É só emitir a nota fiscal Não é ou não? Pronto Nós vamos ver daqui a pouco Não, nós vamos ver o carro para você, velho Nós estamos fazendo test drive Colocamos gasolina Estamos usando todo o suporte Oferecendo a água com gás A negociação Nada de graça Nada de graça Aí, ó, galera Estão tentando me entubar Mais um pó Nossa, vocês vão se ver Com os meus seguidores Mas, ó, o que que tem, ué? Não, eu vou ser bem sério Se eu pudesse, teria um atrás do outro Nós vamos mandar entregar lá Um atrás do outro Porque eu só compro Mas, mano, os Volkswagen São os mais legais de fazer projeto Você vai tentar fazer projeto com carro Vira pra cá? Isso Você vai tentar fazer projeto com carro de outra marca Não tem peça Você mexe e estraga O bagulho quebra Quebra Ah, não Esses aqui são os mais tranquilos Cara, se você quer fazer projeto E quer ficar tranquilo Ó, dá um pezinho aí, ó É demais, cara Olha E aí, o Brasil GTSzinho Putz, eu já tive três GTS, cara Eu conheço o carro Eu gosto, hein E eu já tava investigando esse aqui Fazia hora, já Botando carrinho pra bater minha meta Dia 23 É hoje, meu amigo A gente tá na ilha ou no continente? Na ilha, no continente O meu perigo A ilha tá lá, ó Na ilha tem umas avenidonas largas Nesse jeito E até mais, esse palco Esse aqui chama Beira Mar De São José Aqui é São José, então Isso Aqui é São José Putz, é lugar bonito, né Essa região dos seis aqui Tem lá onde o Dô namora É bonita, é bonita É legal aqui Aqui é, cara É bonita É diferente Você quer parar num bolsão desse aqui E fazer um outro vídeo Algo, alguma coisa Ó Apesar que a gente fez lá na funcionária Mas vai ficar repetitivo, eu acho Só se apagasse É que ele fizesse um outro aqui Mas eu acho que tá Acho que ficou bom lá também Não sei o que, mano Putz, é legal conhecer Esse farol aí Que eles colocaram no carro Foi pra Top na caneta Foi pra matar mesmo Depois desse próximo semáforo Já pode ficar na esquerda Aí Vai sair no segundo semáforo Na esquerda No segundo semáforo Isso Bom, então pelo fato dele não ter o símbolo de vídeo Certamente esse carro não deve ter o front assist Que tem no Nivus, por exemplo Não, não tem Não tem Mas é um negócio da favor Não tem o radar, né Tem no radar Dá pra colocar o... Ele tem o mais caro Que é a câmera, né Mas enfim Isso aqui já facilitou demais Essa câmera aqui Dá pra ativar até leitura de placa Não sei por que que a montadora faz isso Pra você ver É um recurso que Que é simples, né Um recurso simples De ativar no carro E confere mais nobreza ao produto Mas eu sei que a Volkswagen no Brasil Nem o Passat Nem a Tiguan Que tinha tudo Não vem ativado Essas coisas Não vem ativado Você tem que ativar Veio na Tiguan Ativado a partir da 21 Se não me engano Veio só na 20 ou na 21 Aí vira aqui de novo Eles ativaram a Line Assist Na Tiguan Line Assist No Passat eu sei que não tinha E depois você pode colocar a gente Ou detecta de pedestre E por aí vai A causa que eles dão É até entendível, né Eles falam que Pelo fato do Brasil Não ter as placas todas corretas Como é lá na Alemanha E tudo isso Gera um pouco de Confusão no carro, né Pra não ficar nessa incerteza Se vai funcionar ou não É melhor a gente tirar Que depois a gente recebe um processo Porque o trem não funciona direito Foi isso que um deles me explicou uma vez Por não vir ativado no Passat E na Tiguan Que tem tudo E faz sentido Mas eu vou ser bem sério Quando a gente ativa isso Até que funciona direitinho Aqui no Brasil É que tem região Que não vai funcionar mesmo Agora eu já fiquei esperto O Line Assist já Já dá um conforto Já Tendo a CC e o Line Assist Já Meia atenção Aqui tem que ficar esperto Toda hora tem alguém na faixa de pedestre Eu não sei se é o correto parar ou não Sabe o que eu morro de medo Desse negócio de parar em faixa de pedestre Você imagina que na minha cidade Ninguém para pra pedestre É cultural É mal educado E quando você para Dá um acidente Que daí vem o cara lá de trás Vem freando Dando tudo Já dá na bunda do outro Já vira aquele Infortunio na cidade Aqui não Aqui todo mundo já Está preparado Para parar em uma faixa de pedestre Agora Uma mania Que todo brasileiro Isso é no Brasil inteiro Que eu vi Lá na Alemanha Todo mundo dirige na direita Só vai para a esquerda Quem vai dar pé fundo Aqui imagina Está todo mundo Em todas as faixas E o cara que está na esquerda Devagar ainda fica bravo Com vocês Você vê Pode ficar já na direita Que você está na frente Esse carro está 145 É isso? Que ele está sendo comercializado Eu não lembro Eu estou de férias 149 149 149 Ah, então está no mesmo preço Do Pulse e a Abarth Então 149 Acho que era isso aí mesmo Esse Pulse É de bola Eu não cheguei a ver ainda É ter um motor legal, né? O Abarth Forte É, ele tem Ele é 1.4, né? 1.3 1.3? Na Toro, né? Que é 1.3 litro 185 cavalos Eu acho que é o mesmo desse carro aqui Acho que é 25 kg igual Não, pior que é Acho que é 27 27,5 que usa Deve andar bem O câmbio é o mesmo É uma IZ de 6 marchas Deve andar bem o carro O que eu notei diferente no Pulse É que, por exemplo Se você ligar um Polo 1.0 E ligar o GTS Os dois são silenciosos Bem silenciosos O Pulse e a Abarth Ele tem um barulho, assim, né? É a calibragem mais esportiva, né? É, aí eu fui olhar lá Ele tem um abafador esportivo Eu não sei como que permitiram Porque eu acho que tem um limite de barulho Que o carro pode fazer, né? E aquele carro faz mais barulho Do que o normal Aí eu olhei, assim Parece que o escapamento dele É tipo aquele esturbal Que o povo colocava na época, sabe? Não é um abafador grande Igual o desse carro aqui Do lado do gol mesmo Do lado do gol Do lado direito aqui Isso, da frente Mas não, não, não Puta, agora ficou um lado a lado Aí ficou interessante Fazer a comparação Porque o Polo é o gol do futuro, né? A Volkswagen deixou bem claro A posição que ela quis deixar o Polo Então as duas versões esportivas Galera que legal O GTI e GTS Bem bacana Ah, o carro é sensacional É, na verdade no curso do carro Eles falam mesmo Que é o sucessor do... É, não, mas isso não é Isso não é nenhum demérito, não A Volks quis deixar bem clara Ela tirou o gol E o Polo Tracker entrou no lugar Mas quem quiser Uma pimenta a mais tem E o Polo é um produto europeu, né? Eu estive Recentemente lá na Alemanha Tudo tem Esses carros Tudo lá Aí, galera Que interessante Mas é isso aí, galera Andamos no GTS Show de bola Mais uma vez vou falar isso pra vocês Bom O que nós vamos fazer Eu não sei Mas vamos deixar esse vídeo por aqui Que eu quero conhecer mais coisa ali dentro O que nós vamos fazer